Então, segundo agora, hein? Segundo vídeo, galera. Continuação. Vai zerar. Acabar 10 agora. 3. Tá porra, 10. Acabar 10? Acabar 10. Fica aí pra mim ver. Pera aí, volta atrás do chinelo. Volta atrás do chinelo aí. O que? Pera aí, não tá dando pra te ver. Aí. Aí, tá gravando. Bola é miúca aí, hein? Ah, tá a bunda. Bola é miúca aí. Bola é miúca, mas como é agora? Bola é miúca aí, não. Eu ganhei aí. Sai, Yuri. Sangreste é o segundo homem mais rápido do mundo. Nem por isso ele tem um par de meia. Sangreste é o meu segundo homem mais rápido do mundo. Isso implica nada. Fica aí, Yuri. Fica aí, Yuri. Fica aí, Yuri. Sai, eu fiz, eu fiz. Sai, sai, sai. Ai... 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 Ah, ha, 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 ha. Ai, ia. Não tem mais gol. Isso aí. Fa, Yuri. Gol contra. Gol contra. 1 a 0. ele tem que fazer igual no fórum quase tomou não saiu, não saiu já está saindo já está saindo não saiu 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 vai vai não saiu não saiu vai ficar ruim a gravação agora